Olá, nonoano, tudo bem? Vamos para a nossa correção de língua portuguesa da semana, vamos começar. Vou deixar para vocês alguns exercícios para começar as páginas 100 a 105 do livro de português. Então vamos lá, vamos fazer a leitura do texto, tá bom? Antes de começar a ler, o artigo expositivo que você vai ler agora traz informações muito graves sobre o aquecimento global. Um problema ambiental que tem atingido todo o mundo. As previsões não são das melhores. O artigo aponta que o desprendimento de icebergs tem sido cada vez mais frequente em várias geleiras do leste da Groenlândia. E os resultados são imediatos. Aumento do nível dos oceanos, secas intensas, tragédias climáticas. Este verão mais quente em 130 mil anos. O efeito estufa pode deixar polos tão quentes em 2100 quanto na época do último desgelo. Temperaturas médias globais, cerca de 2 graus Celsius, mais altas, nível do mar elevado em mais de um metro e grande parte das camadas de gelo da Groenlândia, do Ártico e da Antártica derretidas. Não se trata de um duelo de titãs, mas sim de uma perspectiva realista para um futuro próximo. Segundo pesquisadores da Universidade do Arizona, em Tucson, nos Estados Unidos, apenas 94 anos nos separam dessa situação. Porém, eles avisam, o aumento da emissão de gases causadores do efeito estufa pode até encurtar esse tempo. As previsões alarmantes, reveladas em dois artigos publicados na revista Science da semana passada, foram feitas a partir de um modelo de camadas de gelo criado pela equipe. Para as simulações, foi usado um programa de computador desenvolvido pelo Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas dos Estados Unidos para prever o clima. Com o objetivo de testar a precisão do método, os pesquisadores confrontaram informações naturais sobre o clima do passado a partir do estudo de sedimentos fósseis e núcleos de gelo, com estimativas do programa sobre as condições climáticas da época. O último período interglacial, ocorrido há 130 mil anos, foi o escolhido para a simulação. Verificada a eficácia do modelo, os pesquisadores resolveram adotá-lo para simular a temperatura do Ártico no ano de 2100. O programa revelou que este será o verão mais quente da região em 130 mil anos. O que preocupa é que, na última vez que tais temperaturas foram verificadas, em 127.994 a.C., a Terra estava em pleno período de de gelo. O nível do mar era até 6 metros mais elevado do que hoje. Para os cientistas, isso quer dizer que daqui a menos de 100 anos, muitas cidades costeiras poderão sofrer alagamentos severos, que causariam enormes danos materiais e financeiros, ou mesmo impossibilitariam a presença humana nesses locais. Novas tempestades tropicais e furacões, como Katrina, ocorrida em Nova Orleans, virão ainda mais fortes do que no ano passado. Agora ou nunca. Os pesquisadores são enfáticos ao dizer que o aquecimento global precisa ser combatido logo, antes que esses problemas climáticos se tornem irreversíveis. Eles destacam que muitas das consequências do aumento da emissão de gases causadoras do efeito estufa já são realidade. A temperatura superficial do Ártico, por exemplo, aumenta 0,5 graus por década, desde os anos 70. Além disso, a área de sua camada de gelo tem diminuído 7,7% também a cada 10 anos. É um texto que foi acessado em 2011 e nos deixa muito preocupados. Enfim, vamos então à interpretação. Qual o principal objetivo comunicativo desse artigo? Informar o leitor sobre as previsões alarmantes acerca do aquecimento global. Aproveitem, pessoal, ao ler estes textos para estudar o que a gente está falando em redação. Então, observem o artigo de divulgação científica, artigo expositivo, como é a linguagem, certo? Dois, para escrever esse artigo, o jornalista utilizou informações de outros textos. Isso também é uma marca do artigo expositivo ou divulgação científica. Quais foram eles? Foram dois artigos publicados na revista Science na semana anterior à publicação do seu texto. É possível identificar a autoria desses outros textos? Sim, pesquisadores da Universidade do Arizona. Aí ele cita no texto. Quatro, transcreva do segundo e terceiro parágrafos os termos utilizados pelo autor para se referir aos autores desses textos. Então, vamos lá. Equipe, lá no segundo parágrafo, e pesquisadores, que está no terceiro parágrafo. Cinco, releia o trecho a seguir, retirado do primeiro parágrafo e responda as questões. Temperaturas médias globais, cerca de dois graus, mais altas, nível do mar elevado em mais de um metro e grande parte das camadas de gelo da Groenlândia, do Ártico e da Antártica derretidas. Essa é uma frase verbal ou nominal? Então, lembrando aí, né? A resposta é uma frase nominal. Lembrando, não possui verbo. Ah, essa é a diferença aí. Transcreva do primeiro parágrafo a expressão utilizada pelo jornalista para resumir essa frase. Perspectiva realista. Acharam? Ele já disse que era no primeiro parágrafo, né? Ficou mais fácil. C, como você se lembra, um importante mecanismo gramatical é a concordância nominal. Isto é, a relação de concordância em gênero e número, que se dá entre artigos, adjetivos, pronomes e numerais, e o substantivo ao qual se refere. Pensando nisso, explique por que a palavra derretidas, nesse contexto, assumiu essa forma. No caso, está como feminina e plural. Então, vamos lá. A palavra derretidas é um adjetivo que eu concordo com o termo camada de gelo da Groenlândia, do Ártico e da Antártica, que apresenta traços de feminino e plural. Foi? Deixa eu voltar aqui para você ver. Não estou aí? Certo? Então, vamos lá. D, nesse texto, a palavra derretidas poderia ser grafada, né? Ou seja, escrita também no singular? Explique. E aí, o que você colocou aí? Sim. Ah, nesse caso, a palavra concordaria com todo o termo, que seria grande parte das camadas de gelo da Groenlândia, do Ártico e da Antártica, em que a expressão grande parte apresenta traços de feminino e singular. Seis, no contexto em que ocorre, a palavra alarmantes, que está lá no segundo parágrafo, poderia ser substituída sem alteração de sentido por... O que vocês marcaram? Essa é simples, né? Letra C, preocupantes. Volta lá no texto, tenta encaixar que você vai ver que você consegue, tá bom? Sete, no segundo parágrafo, a expressão a partir de, tem o valor de, lembrando, pessoal, que é dentro do contexto, então tem que ir lá no segundo parágrafo para ver onde se encaixa, tá bom? Então, a resposta aí é a letra B, com base em... tá bom? Vai lá que você vai ver, confirma lá. Oito, o programa revelou que este será o verão mais quente da região em 130 mil anos. A respeito do termo grifado, analise as afirmações abaixo. O termo grifado complementa o sentido do verbo revelar? O termo grifado poderia ser suprimido, ou seja, retirado, né? Sem prejuízo de sentido? Ou não haveria mudança de sentido, caso substituíssemos o termo destacado por que este será o verão mais quente de todos os tempos? E aí, o que você marcou? Letra A, A1, né? Que está correta. O programa revelou o quê? Tá? Então, o verbo transitivo direto aí, tá bom? Então, a correta é A1. Letra A, tá? 9. Releia o quinto parágrafo do texto e avalia as informações, perdão, que segue. 1. Haveria mudança de sentido, caso substituíssemos a forma verbal. Poderão sofrer ou sofreriam? A expressão nesses locais se refere às cidades costeiras. As formas verbais não expressam certeza sobre a realização dos fatos previstos? A palavra isso, resume as informações expressas no parágrafo anterior? Quais que estão corretas? E aí? 1, 2 e 4, certo? Então, as formas verbais não expressam certeza sobre a realização, né? Está incorreta, tá bom? Então, letra A. 10. Embora não exista uma indicação direta do ano de publicação desse artigo, podemos identificá-lo claramente com base nas informações apresentadas. Explique. Conseguiram fazer essa? Acharam complexa? Podem comentá-la no grupo, tá bom? Porque eu quero falar com vocês também sobre isso. Vamos lá. Ó, no terceiro e quarto parágrafos do texto, o autor apresenta a informação de que o último período interglacial ocorreu há 130 mil anos. Precisamente no ano 127, né? 1994 a.C. Tendo como base o calendário cristão, cujo marco é o nascimento de Cristo, que é considerado o ano zero, basta fazermos aí a continha, tá? Mais uma continha aí, gente. Subtrairmos, desculpa, 127.994 de 130 mil. Aí chega o ano de publicação, que é 2006. O que vocês acharam dessa questão? Difícil, fácil, conseguiram? Me diz lá no grupo, tá bom? E agora nós vamos para as páginas 126 a 129 também do livro de português. Vamos lá. Reescreva os períodos a seguir, substituindo o adjetivo destacado por uma oração adjetiva corresponder. Então nós temos aqui, essa é simples, né? Essa é gramatical aí, tá? Lembrando as orações adjetivas. Desde crianças, aqueles meninos têm hábitos incorrigíveis. Desde crianças, aqueles meninos têm hábitos que não se podem corrigir. Então, aquela solução era uma saída inimaginável para nós. O que é algo inimaginável? Que não se pode imaginar. Então aí, como é para nós, né? Que não podíamos imaginar. Os jogos realizados ontem definiram o campeão da rodada. E aí? Os jogos que se realizaram ontem definiram o campeão da rodada. Ela fez uma apresentação envolvente. Ela fez uma apresentação que envolvia. Lembrando que todos os que usados aí são pronomes relativos, tá bom? Que nós utilizamos aqui. E não mais conjunção integrante. Aqui a gente está falando de pronome relativo. Essa imagem aí, observe a imagem e reescreva os períodos complementando as lacunas com orações adjetivas. Então vamos lá. O barco foi encontrado na areia da praia. Como que pode ficar aí? Lembrando que são sugestões, tá? O seu pode estar um pouquinho diferente. Desde que tenha sentido. E não esqueça que tem que usar a oração adjetiva, tá? O pronome relativo tem que entrar. O mais usado é o quê? Mas temos outros pronomes relativos que nós já falamos aí nas nossas primeiras duas aulas deste bimestre, tá bom? O barco foi encontrado na areia da praia. Onde cresci? Aí, por exemplo, não foi usado o quê, foi usado onde. O barco foi encontrado na areia da praia. Só que ele quer que você encaixe ali. O barco que naufragou ontem foi encontrado na areia da praia. Tá? Essas informações, né, que naufragou ontem, você pode colocar outra coisa, tá? Desde que tenha sentido. C. O lixo é uma agressão ao meio ambiente. O lixo que se acumula na areia da praia é uma agressão ao meio ambiente. A poluição representa sérios riscos à saúde do homem. Ali, entre vírgulas, né, vai entrar alguma coisa. A poluição que é provocada pelo homem representa sérios riscos à sua saúde. Pra não repetir homem ali, tá? A poluição dos mares representa sérios riscos à saúde das pessoas. A poluição dos mares representa sérios riscos à saúde das pessoas que vivem da pesca. O lixo na beira da praia precisa ser recolhido. Mais uma vez, ele é entre vírgulas. O lixo na beira da praia, que vem se acumulando há meses, precisa ser recolhido. Tudo certo? Agora nós temos o texto aí. Tem esses números que tem relação, tá no meio do texto aí, com a questão. Em textos expositivos, as orações adjetivas são uma ferramenta muito eficiente para a transmissão de informações, contribuindo significativamente para a ampliação do conhecimento do leitor. Pensando nisso, leio o artigo abaixo. Como surge um deserto? Para uma área ser considerada desértica, ela precisa reunir pelo menos dois elementos. Solo arenoso e clima quente e seco, com baixíssimos índices de chuvas durante um longo período. Os desertos experimentam há milhares de anos uma média de chuvas menor que 250 milímetros por ano. Um índice seis vezes inferior ao da cidade de São Paulo, por exemplo. Isso quer dizer que demora muito tempo para um deserto aparecer. Portanto, não é verdade que as áreas desérticas estão avançando pela superfície da terra durante as últimas décadas. A presença de areia por si só não caracteriza um deserto. Afirma o geógrafo Roberto Verdun, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A origem de tanta confusão é a compreensão errada do conceito de desertificação. Geralmente, por causa do esgotamento dos solos. Aí mais, esse mais aí, pessoal, é de adição mesmo, tá? Mais. Ao contrário do que se pensa, não é um fenômeno, tá? Uma informação a mais. Estudos recentes mostram que áreas podem recuperar a cobertura vegetal quando termina o período de seca mais agudo, diz Roberto. Claro que isso não diminui a gravidade do problema. E aí, o que vai entrar nesses números aí, tá? Ele diz aqui na questão quatro. Então, por bases e informações que você captou nos capítulos sobre a desertificação e o que vimos sobre as orações adjetivas, identifique em quais lacunas do texto as orações a seguir devem ser colocadas. Então, vai ficar como? Ó, letra B. 1D, 2C, 3A e 4B. Eu já deixei lá no texto também pra vocês, tá bom? Muito bem. 5. Assinale o item que apresenta a oração subordinada à adjetiva explicativa. Ah, essa vocês adoram, né? Ela vem como? Entre vírgulas. Então, letra C. Meu irmão que mora em Petrópolis está doente. Muito bem. Letra C é a resposta, ok? Olha as vírgulas aí. E está explicando, tá? Que ele mora em Petrópolis e não restringindo. 6. Assinale a opção em que houve erro na classificação da oração destacada. A errada aí é a letra D. Não tem como ela ser explicativa. Não está explicando e não está entre vírgulas, tá? Observe que o livro faz uma revisão do assunto anterior, que são as subordinadas substantivas. A gente não pode esquecer, tá bom? Embora agora nós estejamos estudando as subordinadas adjetivas. Certo? Muito bem. Então, pessoal, como vocês já sabem, mas só reforçando. Grupo do WhatsApp no horário da nossa aula para vocês tirarem dúvida, participarem. Vou lançar também lá, enfim, exercícios, desafios, né? Algumas questões assim para a gente discutir. Então, fiquem ligados, ok? Trouxe uma mensagem final hoje para vocês. Uma cabeça cheia de sonhos não tem espaço para o medo, né? Que é uma mensagem que eu quero deixar nesse momento em que tudo mudou na nossa rotina, enquanto escola e também na nossa vida pessoal. E não tenhamos medo, tá? Vai passar, vai dar tudo certo. Não podemos esquecer dos nossos sonhos. Jamais, tá bom? E é isso, pessoal. Um grande beijo para vocês.